É preto o azul em color dos teus dentes brancos, é preta a tua alma branca laranjada de medo, é suave tua fúria transparente em fogo que consome a verdade liberta. São sete cores no teu corpo preto, estridente mudez deste verbo de única nota. És forte e tão frágil, se aqui o amor fosse possível nesta primavera sem flores. Seriam essas grades invisíveis que te prendem caminho para a liberdade de existir. Mas, presos cada um em sua coleira social, latindo e verbalizando ao acaso, Encerramos a primavera sem colher o arco-íris das flores. E aí 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 E aí